O que é isso? 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 Tchau. 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 Ai o que é, então tu me fazes isso ao miúdo e ainda estás lhe querendo E continuas a meteres a água Não, não, continuem de querendo, tirei logo, está calado, tu me estás aqui para saber Mas sim de lhe querendo, não precisa estar aos gritos Eu disse que foi a cabeça para trás, não foi? A maneira do miúdo se defender se está aflito Não é aquilo que tu costumas dizer Vamos embora Aqui está o perfuminado 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 Aqui está o perfuminado